Olá, boa tarde. O repórter NBR está no ar com as principais notícias do governo federal. José Serra é o novo ministro das relações exteriores. A cerimônia de transmissão de cargo foi agora à tarde no Itamaraty. Serra disse que as relações exteriores brasileiras serão pautadas por 10 diretrizes. Entre elas estão o fortalecimento do país perante a Organização Mundial do Comércio, OMC, e parcerias com a Argentina, Mercosul, Estados Unidos e União Europeia. Serra destacou também que buscará fortalecer a segurança de fronteiras. A proteção das fronteiras. Hoje, o lugar geométrico do desenvolvimento do crime organizado no Brasil. Vamos ter isso claro. Que se alimenta do contrabando de armas, contrabando de mercadorias, que é monumental, e do tráfico de drogas. Em especial, nos empenharemos em mobilizar a cooperação dos países vizinhos para uma ação conjunta contra essas práticas criminosas que tanto dano trazem ao nosso povo e à nossa economia. Nos quatro primeiros meses deste ano, o Disque 100 recebeu quase 5 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. O número é menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o serviço do governo federal recebeu mais de 6.200 denúncias. A maior parte das vítimas é do sexo feminino e 60% dos suspeitos são homens. Grande parte das denúncias indica que os casos foram dentro do ambiente familiar, envolvendo mãe, pai, padrasto ou um tio da vítima. Crianças e jovens até 18 anos que têm deficiência contam com o apoio do programa BPC na escola. Nós vamos agora direto ao vivo ao Palácio do Planalto acompanhar uma coletiva ao vivo do ministro Mendonça Filho. Vamos acompanhar. Dizendo que, conforme a convocação feita aqui pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, nós estamos apresentando à imprensa e ao Brasil, nesse instante, o Marcelo Calero, e será nomeado secretário nacional de Cultura. Acabou de estar com o presidente da República, Michel Temer, onde teve uma segunda conversa, uma segunda oportunidade de conversar com ele. Tinha tido uma conversa um pouco mais longa, no início da tarde de hoje, no Palácio do Jaburu, onde definiu a sua mudança do cargo que ocupa hoje na cidade do Rio de Janeiro, como secretário municipal de Cultura, e aceitou o desafio de assumir a Secretaria Nacional de Cultura vinculada ao Ministério da Educação e Cultura. É um secretário que tem se destacado na pasta no Cidade do Rio de Janeiro, inicia, inclusive, a partir de hoje, a composição da sua equipe, dentro da estrutura da Secretaria Nacional de Cultura, que estará vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, e que já definiu um dos colaboradores, no caso, uma colaboradora, que será a doutora Helena Severo, que assumirá, na sua equipe, a presidência da Fundação Biblioteca Nacional. Eu acredito que, com o seu talento, com a sua capacidade de trabalho, com a sua capacidade de diálogo, ele terá a oportunidade de convencer, de estabelecer um canal de comunicação o mais aberto possível, com artistas, produtores, a comunidade que produz cultura no Brasil, para que a gente possa avançar com relação ao futuro. Eu queria destacar, nesse instante, o fato de que, não obstante o grande tema de discussão que existe hoje é a respeito da fusão ou não do Ministério da Educação com o Ministério da Cultura, que, na ótica de alguns, seria um fato negativo para a cultura do Brasil, e que eu insisto que este episódio fortalecerá e incrementará toda a política cultural, à medida em que a política educacional tem tudo a ver com a política cultural, promover a cultura, integrando-a cada vez mais. A área da educação é algo que facilita, inclusive, a ampliação de oportunidades de fomento à cultura. é uma das agendas que nós pretendemos tocar e desenvolver dentro do Ministério da Educação, em parceria com estados e municípios, que capilarizam a atividade educacional por todo o Brasil, e que, evidentemente, à medida em que a gente agregue atividades culturais nas escolas municipais, estaduais e na rede federal de ensino, a gente vai fazer com que a atividade cultural possa ter cada vez mais espaço, dinamismo, eficiência, propagação e identificação com a própria identidade brasileira. Um outro aspecto que eu gostaria de considerar, e que, muitas vezes, a opinião pública não se dá conta e acompanha de perto, mesmo os especialistas que acompanham o mundo da cultura, é que o orçamento geral para a área da cultura no Brasil decresceu, foi reduzido em mais de 25% do ano passado para este ano. O orçamento deste ano é um orçamento da ordem de 2 bilhões e 600 milhões de reais, em números redondos. Vale destacar que a gente acumula do ano de 2000, 2 bilhões e 600 milhões de reais. Nós acumulamos, do exercício de 2015, em termos de restos a pagar, 1 bilhão 580 milhões de reais, ou seja, mais da metade do orçamento de 2006, 16, desculpe, mais da metade do orçamento de 2016, tem um comprometimento com relação ao exercício anterior, o exercício de 2015, o que mostra, efetivamente, que o desenvolvimento e aplicação de todo o planejamento orçamentário e de atividades relativas da área da cultura no Brasil, mesmo tendo o Ministério da Cultura como o grande motor, o grande veículo líder da promoção da cultura brasileira, não tem tido o sucesso desejado por todos aqueles que produzem e que fazem a cultura dentro do nosso país. ao mesmo tempo, gostaria de destacar que, no levantamento que já foi feito por nossa equipe no Ministério da Educação e Cultura, se identificou um passivo financeiro da ordem de 236 milhões de reais, o que significa, na prática, que artistas, produtores culturais, que, muitas vezes, conseguiram celebrar contrato a partir de editais das diversas entidades vinculadas ao antigo Ministério da Cultura, não têm recebido os recursos que foram contratados através desses editais. E, na conversa que nós mantivemos há pouco com o presidente da República, Michel Temer, ficou definido que esse passivo, depois de uma conversa dele com o ministro da Fazenda, será quitado em até quatro parcelas a partir da posse do novo secretário nacional de Cultura, do doutor Marcelo Calero. Isso é um fato positivo, porque a comunidade cultural, a comunidade artística, reclama de forma muito veemente justamente a ausência de pagamentos com relação a esses compromissos que foram assumidos pelo Ministério da Cultura. E, para finalizar, gostaria de dizer que é importante ressaltar o fato de que, no compromisso de governo, ficou definido que, para o exercício de 2017, o governo do presidente Michel Temer recuperará o orçamento que foi defasado, como já disse, em mais de 25%, no mínimo, e, possivelmente, muito provavelmente, ampliará esse orçamento de investimento para as atividades culturais e toda a ação relacionada à Secretaria Nacional de Cultura vinculada ao nosso Ministério. É um fato positivo que demonstra que essa reforma administrativa, essa integração nova ou percebida como nova a partir desse novo desenho do organograma do governo federal, não comprometerá, muito pelo contrário, fará com que nós tenhamos cada vez mais um foco para que as atividades culturais promovidas pelo governo federal tenham eficácia, eficiência e cheguem, de fato, à ponta, possam ser desfrutadas por produtores, artistas, todos aqueles que produzem cultura no nosso país. Então, é um fato que eu considero relevante, importante e que gostaria de destacar o compromisso do governo de restaurar e recuperar o orçamento que decresceu, diminuiu de um ano para o outro, a partir do orçamento que será elaborado brevemente para o ano de 2017. E, por fim, dizer que, do ponto de vista de contexto internacional, nós não temos um contexto que possa demonstrar a necessidade de um ministério como determinante para a promoção da cultura. Em qualquer país desenvolvido do mundo, necessariamente um ministério exclusivamente que cuida da cultura significa algo como fundamental para a promoção da cultura. em muitos países ocorre a conjugação de atividades de comunicação e cultura, de turismo e cultura, e, neste caso do Brasil, educação e cultura caminharão juntos, juntas, para que a gente possa fortalecer os dois objetivos centrais da nossa pasta. E um orçamento maior para a área da educação, de cerca de 130 bilhões de reais, significará, na prática, uma possibilidade concreta de que nós vamos utilizar essa massa de manobra de recursos para alavancar ainda mais o potencial de aplicação nas atividades relacionadas à cultura dentro do nosso país. Eu finalizo, antes de passar a palavra para o secretário nacional, Marcelo Calero, afirmando que a nossa disposição é no sentido de que a gente permaneça com um canal aberto de diálogo com todos aqueles que atuam nas atividades culturais no nosso país, integrando o Brasil, que é um país absolutamente diversificado, plural, e que, através do diálogo, nós, com certeza, chegaremos a bom termo, a uma boa negociação e a um bom entendimento, tendo em vista o fato de que, quando se discute educação e cultura, não há partidos políticos, não há governo e oposição, há, sim, um interesse comum de afirmar a educação como fator de transformação verdadeira da sociedade, de promoção da equidade e cultura representa a alma, a essência da alma da nossa brasilidade. então, com esses argumentos e com esse depoimento, eu passo nesse instante a palavra àquele que assumirá, a partir da próxima segunda-feira, a Secretaria Nacional de Cultura, doutor Marcelo Calero, agradecendo a ele pela confiança e desejando êxito na sua missão. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores, começo a minha fala fazendo um agradecimento muito especial à confiança que o ministro Mendonça Filho e o presidente Michel Temer depositam em mim para essa missão e também fazer um agradecimento muito especial ao prefeito Eduardo Paes, com quem tive a honra de trabalhar nos últimos anos e que me deu a oportunidade de desenvolver um trabalho à frente da Secretaria Municipal de Cultura, também agradecendo a todos os colaboradores da Secretaria, de quem, muito emocionado, me despedirei em breve. A gente sabe, não é isso, ministro, que a missão que nós temos à frente não é fácil, porque tratamos aqui de uma das bases da identidade nacional, que é o nosso arcabouço artístico-cultural, ou seja, a tarefa é de grande responsabilidade. E essa responsabilidade, ela aumenta se nós considerarmos, como o ministro Mendonça Filho falou, os desafios que temos postos presentemente. E aí, eu acho que a gente pode pensar em dois grandes vetores, não é isso, ministro? Em primeiro lugar, a questão da gestão. Já tivemos aí o compromisso do ministro e do presidente no sentido de que a gente possa quitar os débitos mais imediatos que existem na área de cultura e me refiro especialmente a contratos de prestação de serviço, a editais que não foram pagos. Enfim, vamos tratar de restaurar a dignidade, eu diria, senhor ministro, dos fazedores de cultura desse país que nos últimos meses foram desrespeitados porque não tiveram muitas vezes prêmios pagos, contratos honrados e estaremos muito atentos a isso. O segundo vetor que eu diria é em relação ao diálogo. As pessoas sabem que eu sou diplomata de formação, por essa razão, inclusive, o diálogo e o entendimento, a concórdia, fazem parte da minha trajetória profissional e mais do que isso do próprio aprendizado e trazemos a experiência do Rio de Janeiro onde pudemos construir uma interação muito construtiva, muito positiva, melhor dizendo, com os fazedores de cultura da cidade que resultaram, ministro, e eu acho que isso é muito importante se dizer, em resultados concretos. Aqui não se trata de procurar o diálogo pelo diálogo ou fazer um diversionismo, mas sim buscar resultados concretos, fazer com que realmente a gente possa aprimorar a gestão da cultura a partir do diálogo que se estabeleça com os fazedores a quem devemos todo o respeito. Eu queria dar uma palavra também aos servidores, se os senhores me permitem, do Ministério da Educação e Cultura e agora da Secretaria Nacional de Cultura, ministro. Quem conhece o meu trabalho sabe da importância que eu dou ao serviço público e aos servidores de carreira. até por ser servidor de carreira com muito orgulho. E o nosso trabalho, o ministro Mendonça já me passou essa missão, vai ser justamente no sentido de valorizar esses servidores, fazer com que nós possamos construir juntos uma política pública de cultura consistente, progressista, democrática, que trate justamente de dar a mais ampla abrangência a todas as manifestações que nós temos do norte ao sul ao país. Eu queria falar também sobre a potencialização que nós vamos ter a partir dessa oportunidade, dessa reforma administrativa a qual o ministro se referia, de nós explorarmos as potencialidades da interação entre educação e cultura. Isso é importantíssimo. No Rio, e claro que eu não, ministro, não importa se eu sou barrista um pouquinho ou não, né? Seria mais barrista se eu falasse da Tijuca, que é o meu bairro de origem. Quem é carioca sabe do que eu estou falando, mas enfim. No Rio, nós tivemos duas experiências concretas muito especiais no que se refere à interação entre educação e cultura. Tivemos o movimento Ocupa Escola e tivemos o movimento Segundo Turno Cultural. A partir dessas duas experiências, ministro, eu tive a exata noção de que muitas das vezes nós não conseguimos nem identificar a fronteira entre uma coisa e outra. Eu acho que se trata aqui a parte dessa nítida vantagem orçamentária que nós temos e de peso político também, eu diria, também essa vantagem de nós explorarmos com mais eficiência essas possibilidades de interação. Então, acho que temos sim um desafio pela frente, estamos dispostos e muito honrados, ministro, com o convite e, acima de tudo, abertos ao diálogo. O diálogo vai permitir a gente construir e consolidar e avançar as políticas públicas estabelecidas. Muito obrigado. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretário. Felipe Matoso, do Portal G1. Ministro, primeiro, uma pergunta para o senhor. Só para entender essa questão orçamentária, o Ministério, hoje, da Educação tem 130 bilhões de orçamento e uma parte desse orçamento pode ir para a cultura? Queria entender isso. E aí, uma segunda pergunta para o secretário é que desde a semana passada, com a extinção do Ministério da Cultura, a classe artística do país se posicionou fortemente contra essa medida do presidente Temer. Como que o senhor pretende dialogar com o setor para poder fazer com que essas críticas sejam revertidas? Obrigado. Bom, deixa eu responder primeiro aqui a questão orçamentária. O orçamento do Ministério da Educação isoladamente é de 130 bilhões de reais e o orçamento do Ministério da Cultura de 2 bilhões e 600 milhões de reais. A rigor, quando há a fusão e a integração dos dois ministérios, constituindo o Ministério da Educação e Cultura, haverá, como resultado final, a soma dos cerca de 130 bilhões com os 2 bilhões e 600 milhões em números redondos do Ministério da Cultura, se transformando em uma unidade orçamentária ou em um orçamento alocado na Secretaria Nacional de Cultura. Não quer dizer que os orçamentos possam ser confundidos do ponto de vista de utilizar um ou outro. Eles têm uma especificidade e uma divisão natural, como se dá, inclusive, dentro do próprio Ministério da Educação atualmente, porque nós temos orçamento para o ensino superior alocado nas universidades, orçamento para os institutos federais de ensino técnico, nas instituições de ensino técnico, orçamento via FNDE de repasse para estados e municípios, só para ficar nesses exemplos. Então, será mais um bloco orçamentário dentro do grande bloco de orçamento do Ministério da Educação e Cultura. O que eu advogo a tese e defendo a tese e o que eu defendo a tese é que, com o fato de que nós teremos um orçamento maior e consolidado, toda discussão orçamentária que será dada junto ao Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, ela terá que ser considerada num bloco maior envolvendo o Ministério da Educação e Cultura. E, evidentemente, que essa discussão orçamentária, para mim, fará com que se estabeleça vantagem adicional no processo de negociação, quando da definição do próximo orçamento de 2017, em favor das atividades que serão desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Cultura. Ou seja, é juntar para ampliar, juntar não para diminuir, até porque, como eu já disse, no modelo atual de ministérios independentes e separados, eu cito especificamente o que ocorreu do orçamento de 2015 para 2016, onde houve uma redução de mais de 25% no orçamento para a área da cultura no Brasil, mesmo tendo presente a permanência e a existência de um ministério exclusivamente para promover a cultura do nosso país. Então, o fato é que o ministério que cuida exclusivamente da cultura não garante fundamentalmente e naturalmente recursos que possam ser aplicados na área da cultura. Eu creio, sinceramente, que com essa nova sinergia e integração, nós potencialemos a condição de ampliação dos recursos aplicados nas atividades culturais do nosso país. E mais do que isso, como disse o Marcelo Calero há pouco, muitas das atividades são bastante integradas. Uma biblioteca em uma escola, por exemplo, ela tanto é uma atividade da área da cultura como é uma atividade da área educacional. Um grupo de teatro que, porventura, nós possamos estimular dentro das escolas municipais e estaduais funciona da mesma maneira. Pode-se alocar recursos advindos do orçamento da educação para incrementar atividades culturais dentro das escolas municipais e estaduais. não, há um compromisso que já é público e é público a partir desse instante de repor a partir do orçamento de 2017, porque nós estamos praticamente no meio do ano, no meio do exercício, que nós vamos recuperar essa defasagem que ocorreu de 2015 para 2016, de cerca de 25% no mínimo e ampliar. Haverá crescimento real no orçamento para a cultura no exercício de 2017. eu não posso agora definir esses valores, até porque, tendo em vista o próprio momento de dificuldades e o fato de que nós temos que discutir esse assunto com os Ministérios do Planejamento e Fazenda oportunamente, não seria adequado que nós antecipássemos essa discussão e essa decisão. Mas a orientação do presidente Michel Temer é no sentido de que o orçamento de 2017 possa refletir a recuperação do orçamento de 2016 comparativamente ao de 2015 e crescer em termos reais para que a cultura seja ainda mais valorizada. Eu vou passar aqui a palavra para o Marcelo responder a sua pergunta que foi feita há pouco. Desculpe, eu esqueci teu nome. Felipe. Felipe, olha, eu acho que a gente consegue abrir o diálogo na medida em que a gente apresente resultados concretos das vantagens que nós tivemos a partir dessa reforma. E aí nós já tivemos aqui esse duplo compromisso assumido, tanto no que se refere ao pagamento dessas contas em aberto, digamos assim, como a reposição do orçamento em 2017. Então, acho que isso é muito positivo. E a partir desses resultados, Felipe, é que a gente espera que esse diálogo possa ser o mais franco, o mais aberto possível. eu acho que ninguém aqui questiona a absoluta legitimidade dos artistas e da classe artística em fazer as reivindicações que achem necessárias. Mas eu posso dizer que esta Secretaria Nacional de Cultura é uma defensora da classe artística e dos fazedores de cultura de uma maneira geral. Boa tarde, ministro Cristina Lemos da TV Record. Boa tarde, secretário. Ministro, o senhor já colocou as coisas nos termos de que a Secretaria supra a necessidade, mas eu gostaria que o senhor, se possível, descartasse, se é que está na sua alçada, descartasse as conjecturas de que o presidente Michel Temer estaria pensando em trazer a Secretaria da Cultura para a Casa Civil. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que o senhor, se possível, descartasse. E ainda, hoje, ele ouviu sugestões de dois senadores importantes de que voltasse atrás, assumisse o erro e recriasse o Ministério da Cultura. Também, se possível, ele teria respondido aos senadores que vai pensar na possibilidade. Eu gostaria, então, que o senhor esclarecesse dois aspectos. Ao secretário, gostaria de consultar o senhor se o senhor pretende convocar alguns artistas, alguns intelectuais, representativos do meio da cultura para fazer uma interface com esse meio. O senhor pretende fazer uma grande reunião para se apresentar, para abrir o diálogo. Com quais pessoas o senhor iniciaria o diálogo, considerando que boa parte dessa categoria foi contrária ao impeachment da presidente Dilma e não apoia o governo Temer? Como é que o senhor enfrentará essa questão? Obrigada. Bom, primeiro está totalmente descartada a hipótese de vinculação da Secretaria Nacional de Cultura ao Ministério do Gabinete Civil da Presidência da República. Essa foi uma definição reiterada pelo presidente Michel Temer. Houve, de fato, um apelo de senadores da República ao presidente Michel com relação à possibilidade de retorno do Ministério da Cultura. Ele fez uma análise reiterada de todos os fatos e elementos que dizem respeito à própria reforma administrativa, até porque, quando fui convidado para assumir o Ministério da Educação e Cultura, já fui convidado na condição de assumir as duas pastas unidas, unificadas, nas suas duas missões, tanto de promover cultura como também de tratar as questões educacionais na política nacional de educação. Então, a rigor, o presidente recebeu o apelo, mas defendiu e decidiu manter essa posição. E eu quero insistir mais uma vez de que esta posição não compromete. Longe de imaginarmos que possa comprometer investimentos para a área da cultura. Eu acho que a grande discussão que se faz e que se dá através dos artistas, dos promotores, dos produtores culturais do Brasil é se porventura a cultura vai ser valorizada ou não. Eu posso afirmar de que, mesmo tendo o Ministério exclusivamente cuidando da cultura, a cultura perdeu 25% de orçamento de um ano para o outro. E há o compromisso na Secretaria Nacional de Cultura recuperarmos esse orçamento, acrescentarmos um valor real e termos maior capacidade operacional. As respostas, a partir da experiência do doutor Marcelo Calero, do ponto de vista administrativo, de transparência, de acompanhamento das atividades do Ministério da Cultura e da Secretaria Nacional de Cultura, serão respostas muito transparentes, muito claras e que o meio cultural, eu tenho certeza que fará com que, dentro de pouco tempo, reconheça o trabalho a ser desenvolvido por ele. Eu acho que todos estamos aqui imbuídos do espírito de fazer o melhor pela cultura brasileira, independentemente do colorido político. Acho que esse é um clamor da sociedade brasileira, como o ministro Mendonça Filho bem pontuou, a eficiência é um dos princípios constitucionais que nós temos inscritos. E, nesse sentido, buscar o diálogo para aprimorar a gestão é cumprir esse mandamento constitucional, sem dúvida alguma. E aí o diálogo se torna absolutamente necessário, imprescindível. Você me perguntava dos formatos. Eu acho que temos aqui geometrias variáveis em relação a esse diálogo que a gente quer estabelecer. E aí, seja procurando as entidades de classe, seja procurando diretamente alguns artistas e fazedores de cultura, eu acho que não há uma fórmula pré-estabelecida e a experiência que eu trago da Prefeitura do Rio, Cristina, onde nós temos também uma classe artística bastante atuante, vai ser muito positiva nesse sentido. Eu acho que não se trata aqui de barreira, Cristina, eu acho que se trata aqui de nós, como eu falava antes, abrir um diálogo franco, mas com o objetivo central de aprimoramento da gestão, trazer resultados. Agora, é claro, a gente dialoga com quem quer dialogar conosco, e nós procuraremos todos, sem dúvida alguma. Oi, boa tarde, Marília Nestor da Bloomberg. O senhor falou do orçamento e quanto falta pagar na cultura. O orçamento da educação seria 130 bilhões, certo, mas qual é o acumulado da última gestão que ainda, os déficits que ainda falta pagar na pasta da educação? Bom, com relação à pasta da educação, o levantamento está sendo realizado. É uma pasta bem maior e que envolve um orçamento, como você disse, de 130 bilhões de reais. Esse levantamento está sendo feito pela área orçamentária e financeira do Ministério. Eu não tenho um número agora, mas dentro de pouco tempo eu devo fazer, nós devemos fazer um balanço com relação não só à questão orçamentária e financeira para o exercício de 2016, mas também dos compromissos que nós temos para o exercício deste ano, tendo em vista principalmente os principais projetos do Ministério da Educação e Cultura, no caso da área da educação. projetos que já foram garantidos pelo presidente Michel Temer, projetos estratégicos que têm um reflexo direto na qualidade de vida da população, jovem, sobretudo do país, Pronatec, ProUni, FIES, dentre outros, e que estão absolutamente garantidos a sua inteira preservação do ponto de vista de execução. Boa tarde, ministro, secretário, Luísa Martins do Estadão. Eu queria saber, com todo respeito ao novo secretário, frente às especulações de que o presidente gostaria de uma mulher no cargo, por que essa exigência, digamos assim, esse pedido foi deixado de lado, e também queria saber do secretário como ele vê esses atos em protesto à extinção do Minc, e como se poderia usar essa mobilização a favor da nova configuração da pasta. Obrigada. Bom, o meu ministério pode ser dito que é o Ministério das Mulheres. A minha chefe de gabinete é mulher, minha secretária executiva é mulher, a presidente do Instituto de Pesquisas Educacionais é mulher, a minha assessora de imprensa é mulher. Então, na prática, eu acho que é sempre bom ter mulheres trabalhando conosco, eu pessoalmente me sinto muito confortável tendo mulheres ao nosso lado, competentes, trabalhadoras e comprometidas com o sucesso daquilo que a gente tem projetado para a pasta. Mas, a orientação ou a linha de ação do governo do presidente Michel Temer não é uma camisa de força que você necessariamente tenha que colocar obrigatoriamente mulheres em todas as atividades relevantes. E aí, eu considero que a presença e a participação do diplomata e servidor público Marcelo Calero agrega e muito para a cultura do país. É uma pessoa sensível, é uma pessoa que tem identificação com a área, é uma pessoa que já demonstrou capacidade de trabalho e de realização à frente da pasta da cultura no município do Rio de Janeiro, que é um município, pode-se dizer, um dos berços da cultura brasileira e, portanto, eu não tenho dúvida de que ele cumprirá com a sua missão com absoluta sintonia com todos aqueles que ele classificou há pouco como fazedores da cultura e promotores da cultura. Então, eu tenho uma enorme alegria de compor a equipe com o máximo de mulheres e Marcelo terá ao seu lado, já foi anunciado a Helena Severo como primeira colaboradora, como uma mulher importante, sensível, que já foi, inclusive, secretária de cultura da cidade do Rio de Janeiro em duas gestões, presidindo a casa, a Fundação Biblioteca Nacional e outras se integrarão à nossa pasta, seja dedicando-se mais às atividades relacionadas à educação ou mesmo à área cultural que estará sob o comando do doutor Marcelo Calero. A nossa forma de administrar é sempre buscando gente competente, gente qualificada, gente comprometida, gente que possa oferecer e garantir as respostas desejadas pela sociedade. É isso que eu sempre pratiquei na vida e eu creio que é, de certo modo, aquilo que a gente pode ter como resultado do sucesso. Agregue gente competente que você vai colher o resultado. Marcelo é uma pessoa muito qualificada e dará conta do recado. Obrigado, ministro. Você perguntava sobre os atos. Nada mais do que um sinal vivo da nossa democracia. Essas manifestações são uma prova inequívoca de quanto a nossa democracia é madura e viva. Isso é muito importante considerando o histórico. Agora, eu acho que eles são um sinal também de que a classe artística pode se mobilizar em torno de causas. Às vezes, a gente tem algumas divergências dentro da classe e também esses movimentos acabam surgindo como um sinal importante dessa mobilização. E a mobilização é que gera compromisso por parte do poder público. Então, acho que a gente já colhe frutos. Obrigado. Olá, boa tarde. Leandro Prazeres, do UOL. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte, como que o senhor Marcelo Calero pretende lidar com as ocupações que foram feitas em repartições do IFAM, FUNARTE, enfim, diversas ocupações que foram feitas desde o anúncio da extinção do Ministério da Cultura. e a outra pergunta endereçada ao senhor e também ao ministro Mendonça Filho é a seguinte, diversos integrantes hoje do governo e apoiadores deste governo em outros momentos criticaram bastante a Lei Rouanet. Eu gostaria de saber se o Ministério nesse momento pretende fazer uma revisão da Lei Rouanet, qual a sua avaliação sobre esse assunto? Em relação às ocupações, Leandro, em relação às ocupações, eu acho que a gente vai lidar com elas da maneira mais progressista e democrática possível, no sentido de que se trata, claro, de espaços públicos. Hoje, o senador Cristóvão Buarque deu uma entrevista muito lúcida a respeito de ocupações nas escolas e ele dizia que são movimentos sim legítimos que não podem ser aparelhados. Eu acho que essa é a grande pedra de toque que a gente tem aqui em relação a esses movimentos. Eu acho muito bonito de se ver, por exemplo, o pilotis do Palácio Capanema, que sempre foi um lugar meio asséptico, meio frio, e hoje ele vivo, ocupado por artistas e as pessoas interagindo e defendendo suas causas. Isso é democracia, isso tem que acontecer, é um espaço público. Claro que a gente não pode, com isso, que isso se faça em detrimento das atividades regulares desses órgãos. Isso realmente atrapalharia, inclusive, a operação. Mas eu acho que o caminho é reforçar, como eu dizia antes, os canais de diálogo e a democracia. Sempre. Em relação à segunda pergunta, eu acho que essa é uma avaliação que nós faremos no momento oportuno, levando aí algumas sugestões ao ministro Mendonça Filho. A gente está, nesse momento, realmente fazendo avaliações em relação a vários assuntos. E, claro, que a Lei Rouanet acaba entrando na pauta. Agora, o que não pode acontecer é essa satanização do instrumento, que até hoje tem se revelado principal financiador da cultura. Eu acho que críticas são bem-vindas, eu acho que, sim, há distorções a serem corrigidas, mas nós não podemos demonizar a Lei Rouanet. Lembrando, inclusive, que a Lei Rouanet é composta por três instrumentos diferentes, o Fundo Nacional de Cultura, o Mecenato e o FICARTE. Então, temos que pensá-la globalmente, mas, como eu dizia, Leandro, é um assunto que ainda depende de avaliação que levarei ao escrutínio do ministro Mendonça Filho. Oi, senhores, só para complementar aí a pergunta, eu acho que o Marcelo foi bem preciso, a lei é um instrumento muito importante, nessas três pernas que foram mencionadas há pouco por Marcelo, o Mecenato, creio que é aquela que tem maior capacidade de aplicação e de propagação de fomento à cultura e a gente tem que explorar sempre formas de dinamizar. Então, não há nenhuma discussão estabelecida, nenhuma agenda para isso e, de forma muito serena, nós teremos aí as discussões e o encaminhamento que deve ser dado pelo próprio secretário, não só relativamente à lei Juanet, mas também à lei do audiovisual, levando em consideração que são dois instrumentos fundamentais para o apoio à cultura no nosso país. Fora assim, boa tarde, Kayan Messina, TV Bandeirantes, boa sorte aos senhores. Minha primeira pergunta para o ministro... Geralmente eu conheci sua cara, porque você só te ouço no rádio e... Então, agora o senhor tem um rosto para colocar na voz. Exatamente. Ministro, minha primeira pergunta para o senhor é relativa à lei do audiovisual e também da Juanet. Como o secretário disse, a gente vê aí uma satanização, só que assim, nas redes sociais muita gente argumenta que a lei Juanela foi criada para justamente fomentar atividades de pessoas que não têm como captar recursos e ultimamente ela tem sido usada por grandes artistas, pessoas de renome que não necessariamente poderiam fazer cultura com o dinheiro captado dessa maneira. Então, minha pergunta é se haverá uma mudança nisso? se os senhores pretendem fazer com que os pequenos, os agentes culturais menores tenham mais acesso? Para o secretário, por gentileza, eu gostaria de perguntar para o senhor, com todo o respeito, o senhor acabou sendo o quarto da fila, teve quatro mulheres antes do senhor. Então, queria saber se o senhor se sente preterido por estar chegando no cargo depois de tanta gente ter dito não. Obrigado. Bom, eu acho que para que a gente possa fazer qualquer avaliação, a gente precisa ter acesso à informação e há sempre discussões com relação à limitação ou não de utilização de recursos, que tipo de produção cultural pode ser ou não financiada por lei de incentivo fiscal, no caso da lei Rouanet. O espaço está aberto para discussão e esse debate ocorre não só nos gabinetes governamentais, na esfera daqueles que gerenciam a política cultural do Brasil, mas também nos jornais, nos programas de rádio e televisão dedicados à questão da cultura e a gente vai estar aberto. Eu acho que a sociedade tem liberdade e deve ter sempre essa liberdade de discutir, criticar, cobrar para que a gente numa interação aberta, franca, direta, com produtores, com artistas, nós possamos definir a política cultural a partir, inclusive, de instrumentos como a lei Rouanet. O que eu tenho como princípio e elemento presente na minha vida de homem público e à frente do Ministério da Educação e Cultura não será diferente é que, para que a gente possa até discutir, debater, a gente tem que ter conhecimento de como se dá a distribuição dos recursos, como se dá a captação dos recursos. Não se discute tão somente, por exemplo, que tipo de artista ou que tipo de produto cultural pode ter acesso à lei Rouanet. Eu vejo na minha região nordeste muita reclamação, por exemplo, de que há uma subrepresentação, uma subaplicação de recursos para regiões mais carentes do Brasil. Então, todos esses aspectos devem ser considerados. Eu quero, inclusive, utilizar de instrumentos que são muito próprios da área da educação e instituições como o INEP, para que a gente possa entender números. O que é que o INEP faz para a área da educação? Tenta e constrói, na verdade, via estatística, indicadores relativos à evasão escolar, ao mesmo tempo, defasagem, idade série, número de alunos em sala de aula ou número de alunos por município, etc., etc. Eu acho que o INEP não é um fato que já discuti com a equipe do Ministério, mas será um elemento que eu quero pôr em uma discussão mais aberta. Pode discutir também indicadores relativos à cultura. Nós temos quadros técnicos extremamente qualificados e que podem elaborar um programa de indicadores que facilite esse entendimento, a crítica e um debate amplo, aberto, democrático e plural no Brasil. Na verdade, como eu dizia, eu sou diplomata. O diplomata, ele cumpre missões. E a mim foi confiada essa missão pelo presidente Michel Temer e pelo ministro Mendonça Filho de estar à frente da Secretaria Nacional de Cultura. Eu, com muita honra e procurando certamente fazer o melhor que eu possa fazer, aceitei o convite. É isso. Ministro, Carolina Martins da CBN. É uma pergunta relativa à educação que saiu no diário oficial hoje à medida cautelar que suspende nove contratos do FIES. Eu queria que o senhor explicasse se está sendo realizado alguma auditoria no FIES, no Pronatec, enfim, se a gente pode esperar aí novas medidas, novas suspensões, como é que fica a situação do FIES a partir de agora? Bom, desde que tomamos posse como ministro da Educação e Cultura, tem espalhado boatos muito intensificados nas redes sociais a respeito de descontinuidade de programas como FIES, ProUni, Pronatec, etc. O que ocorre é que nós já reiteramos, o presidente da República já se posicionou claramente de que todos esses projetos serão preservados, no máximo, aprimorados. E algumas das medidas que foram, inclusive, anunciadas ou pelo menos percebidas de forma pública, como a que você menciona há pouco, são medidas que foram tomadas até pelo governo, pela gestão anterior. Então, a rigor, muitas portarias foram assinadas, algumas delas encaminhadas para publicação justamente no período em que estávamos na transição entre a saída de uma gestão e a entrada de outra. E isso, infelizmente, não permitiu que nós tivéssemos a informação ou as informações necessárias para reavaliá-las e reconsiderá-las. O que eu posso te afirmar e afirmar ao Brasil é de que tudo o que diz respeito a FIES, Pronatec, para a UNE e projetos de impacto social na área da criança, do adolescente, ligados à área, ligados ao Ministério da Educação e à Cultura, serão preservados. Algumas medidas serão reavaliadas, algumas delas, inclusive, têm grande impacto. Têm se espalhado na rede essas notícias falsas, à utilização de informações deturpadas que nós rechaçamos e que vamos, através dos meios de comunicação, esclarecendo aos estudantes que são os principais interessados. Última pergunta. Boa tarde, ministro, secretário, Fernando Rigo Barros, da TV Globo. Primeiro, para o secretário, eu queria perguntar como é que o senhor pretende enfrentar a resistência ao seu nome para o cargo, já que a gente sabe que muitos dos artistas presentes nos últimos dias manifestaram o descontentamento com a vinculação do Ministério da Cultura ao Ministério da Educação. Então, como é que o senhor pretende dialogar, já que o senhor falou que pretende dialogar, como é que o senhor vai dialogar com essas pessoas, pessoas da área cultural, de nome da cultura brasileira, que já se manifestaram contra essa separação, essa junção, aliás, dos dois ministérios. E, para o ministro Mendonça Filho, eu queria saber, o presidente do Senado, Renan Calheiros, deu entrevista no início da tarde, dizendo que tinha conversado com o presidente em exercício, Michel Temer, e que, pedindo a ele para que o Ministério da Cultura voltasse a ser ministério de fato e não ligado ao Ministério da Educação, e ele disse que o presidente em exercício, Michel Temer, teria ficado de pensar. Como é que o senhor soube dessa notícia? Como é que o senhor vai reagir a ela? Bom, eu vou começar pelo fim, respondendo a sua pergunta, Fernando. Respeito a posição do senador Renan Calheiros, eu acho que é uma provocação natural de quem tem opinião, aliás, essa é uma opinião que muitas pessoas manifestaram, e como foi dito, o presidente recebeu essa manifestação, talvez até, não só do senador Renan Calheiros, mas de outros senadores, refletiu e decidiu manter a sua decisão, ou seja, a Secretaria Nacional de Cultura será vinculada ao Ministério da Educação e Cultura. E nós estamos aqui demonstrando de forma clara, objetiva e direta que este fato da subordinação ou vinculação da Secretaria ao Ministério não vai comprometer a promoção da cultura como política nacional que deve ser valorizada. Muito pelo contrário, o nosso compromisso é ampliar, recuperar a redução que houve no orçamento, que já foi dito no início da nossa entrevista, e fazer com que a Secretaria funcione de forma ainda mais ágil, proativa, integrada e sintonizada com os produtores culturais e artistas e com todo o meio cultural brasileiro. Então, eu creio que o receio do senador Renan é o receio de que essa mudança pudesse produzir algum efeito negativo para a área da cultura. Aliás, isso tem sido, de certo modo, a tônica de muitas vozes no Brasil nessa mesma direção. O que eu afirmo de forma categórica, direta e objetiva é de que a cultura e é nosso compromisso funcionará ainda melhor como Secretaria Nacional vinculada ao Ministério da Educação e Cultura. Eu dedicarei parte do meu tempo, eu sei que a nossa missão, cuidando da área da educação, uma missão nobre, importantíssima e pesada, mas eu não deixaria de forma alguma de colaborar, de atuar de forma integrada e sintonizada com a missão do secretário Marcelo Calero para que a gente possa demonstrar claramente de que não é o nome ministério que pode produzir a diferença. O que pode produzir a diferença é justamente o fato de que nós tenhamos à frente da secretaria pessoas qualificadas, comprometidas, orçamento público, disposição para o trabalho, sintonia e disposição para o diálogo com a classe artística e cultural e disposição para que a gente possa reforçar a alma cultural brasileira que é plural, ampla e representativa. Eu acho que o ministro já bem pontuou o diálogo que ocorre a partir de resultados concretos, ou seja, essa valorização que já é compromisso nosso e mais do que isso, como o ministro comentava, ou seja, não se trata de um nome, mas sim de uma política e é isso que nós vamos tratar de demonstrar. A resistência se supera justamente com a demonstração de resultados, é isso que eu acredito e o diálogo que é sempre franco e aberto. Obrigado. Você acompanhou ao vivo o anúncio de Marcelo Calero como secretário nacional de cultura. Na entrevista, Calero disse que a tarefa de comandar a cultura não vai ser fácil. Ele disse que quer restaurar a dignidade das pessoas que fazem cultura no país. Garantiu que vai honrar contratos antigos herdados do extinto Ministério da Cultura. Marcelo Calero destacou também a importância dos funcionários da Secretaria de Cultura e defendeu o diálogo. Já o ministro da Educação e Cultura Mendonça Filho afirmou que a promoção da cultura não depende de um ministério exclusivo para essa área e que a cultura é comandada junta com outras pastas em outros países como educação ou turismo. A gente fica por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. e a TV do Governooca Legenda Adriana Zanotto